Olá, o Clique da Fé traz para você mais uma mensagem de fé e esperança para o teu coração. Agora, lê esse princípio bíblico que vai aparecer na tua tela. Naum, capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Há afirmações aqui, belíssimas, nesse texto que nós acabamos de ler. Informações essas que fazem toda a diferença em nossa vida, nos dias difíceis. O nosso Deus, Ele é bom. A sua vontade é maravilhosa. A bondade é um traço do nosso Deus. E Ele revela essa bondade por mim e por você todos os dias da nossa vida. Mas o texto também fala que Ele é refúgio para aqueles que confiam nele. É de fundamental importância a nossa confiança em Deus. Tendo em vista que colocar a fé em ação ou a prática da fé requer a confiança em Deus. Mas o nosso Pai também é abrigo, seguro nos dias difíceis. Quando a angústia tentar dominar o seu coração. Quando a angústia tentar trazer medo, provocar ansiedade em você. Lembre-se que Deus é bom, Deus é refúgio e Deus é abrigo em meio à angústia. Tenha um dia abençoado e uma semana maravilhosa. Deus te abençoe.